Ir-me-ei embora e ficarão os pássaros cantando E ficará o meu jardim com sua árvore verde e o seu poço branco Todas as tardes o céu será azul e plácido E tocarão, como esta tarde estão tocando, os chinos do campanário Morrerão os que me amaram e a aldeia se renovará todos os anos E longe do bulício distinto, surdo, raro do domingo acabado Da diligência das cinco, das cestas do banho No recanto secreto do meu jardim florido e caiado Meu espírito de hoje errará nostálgico Ir-me-ei embora e serei outro Sem lar, sem árvore verde Sem poço branco Sem céu azul e plácido E os pássaros ficarão cantando E os pássaros ficarão cantando